Essas unhas estão bem lixadas. Vermelho parece bom. Quem precisa ir ao salão, afinal? Eu preciso, parece. Que desastrada! Droga! Esse esmalte não quer sair! Saia! Ainda está aqui? Acho que preciso de algo mais forte. Agora sim! Foi mal! Parece que não tem solução. Será que ainda posso recuperá-la? Talvez eu só tenha que ser criativa. Vamos usar a inteligência. Vou fazer a minha própria capinha com essa caneta de cola. Já está parecendo uma capinha? Não se esqueça das laterais. Você pode fazer na cor que quiser. Ah, essa combina com a minha roupa. E aí, garota? A aula acabou. Hora de pegar seus telefones. Está liberado mandar mensagens e enrolar as linhas do tempo. Eu tenho que pegar o meu. Mas como é que eu vou achar? Como é que eu vou saber qual é o meu? Oh, minha mãe! Alô? É pra você. Alô? É pra você, Kylie. Alô? Oi, mãe! Puxa vida! Todos os telefones são tão parecidos! O meu tá aí? Bingo! Agora só sobraram dois. Ah, essas selfies são medonhas. Mas essa aqui é pior ainda. Problema resolvido, eu acho. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Corte uma esponja em pedaços assim. Tire a capinha do seu celular. E pincha com seu esmalte favorito. Bolinhas aleatórias assim vão bem. E um pouco de brilho, claro. Pegue a esponja e dê batidinhas. Vê como vai misturando? Repita o processo várias vezes. Assim você vai obter uma textura bem legal. Pegue um palito de dentes e use-o pra respingar esmalte branco. Fica legal, né? Agora dê mais batidinhas. Por último, mas não menos importante, passe esmalte extra brilho e incolor. Coloque um monte bem no meio. E então espalhe bem por tudo. Agora é só esperar secar. As selfies ficam muito mais legais assim. Ei! Mas isso só pode ser brincadeira. Parece que você lançou moda, Olivia. Tanto esforço pra nada! Oh, cara! Já é de manhã? Minha pele fica linda de manhã. Eu amo as sessões de fotos matinais. É hora de começar o dia. Uau! Isso é muito Kevin. Algo tá me cutucando. Ah, sou só eu. E meus músculos. Eu amo isso. Tenho que checar meu visual. Eu quase esqueci! Minha foto da sorte! Não posso sair de casa sem ela. No bolso de trás? Ah, que dilema! Já sei! Bingo! Você tem um case de telefone transparente? Pegue a foto que quiser. E coloque a virada sobre ele. Depois de passar um ferro quente sobre o verso da foto, deixa no lugar e mergulhe em águas rasas. Certifique-se de que tudo esteja coberto. E espere uns bons 20 minutos. Quando tirar da água, esfregue o papel. E veja a sua impressão ganhar vida. Não ficou legal? Quem não gostaria de ter seu próprio case do Kevin? Ou talvez você queira algo um pouco diferente. Vamos nos encontrar na quadra de basquete? Olá, gatão! Ah, sim! Tô ouvindo! Oh, esses acessórios são incríveis! Esse é especialmente bonito! Será que posso comprar um suporte como esse? Eu tenho algum dinheirinho economizado. Dois dólares é certo que não bastam. Ai, que chatice! Dinheiro estúpido! E eu quebrei a gaveta? Que ótimo! Isso se parece muito com o apoio de celular. Coloque a capa do telefone voltada para baixo. E coloque uma gota de cola quente no meio. Em seguida, coloque o puxador bem em cima. Agora, deixe secar. Tenho que registrar esse momento de inteligência. Gente, agora é realmente muito mais fácil de segurar. Genial! Uau, o dia está lindo hoje. Não se esqueça do aquecimento! Ah, não! Essa bermuda não tem bolsos? Ah, meu! Será que para aqui? Essa foi por pouco. E nas minhas meias? Isso deve funcionar, certo? Mas como eu posso correr assim? Vamos, pense! O cos da bermuda deve aguentar. Meu telefone! Uh, foi mal! Espero que não tenha rachado a tela. Eu sou tão tolo! Eu não tenho nenhum outro lugar para colocar essa coisa. Ei, olha o telefone da Sofia! Como é que ele está na manga dela? Eu posso tentar isso. Tire o case do telefone. E deslize-o sob a manga. Em seguida, coloque o telefone de volta. Legal! Ei, espere aí! Isso aqui é a economia de tempo, hein? Uh, e aí? É mesmo? Tá legal! Até mais! Oh, tá escorregando! Onde foi? Alguma chance de não ter estragado? Vamos voltar a este pesadelo alguns passos. Tem certeza de que quer pegar isso agora? Ouvi-se de uma maneira melhor de fazer isso. Como o Onyxal ou uma guia retrátil. Assim, quando terminar a conversa, você não deixará cair na água. É melhor eu carregar antes de sair. Ei! Vamos! Estique mais um pouquinho! Sério? Vamos tentar mais uma vez. Será que vai se equilibrar aqui? Por favor! Vamos! Por favor, fique! Por favor! Uf! Claro! Tudo bem! Você pode ficar assim! Só preciso um pouquinho mais de força! Vamos lá! Deslize! Por favor, não virem! Por favor, não virem! Vamos! Ei, e aí? Que tipo de bruxaria é essa? Te vejo depois. Todo esse tempo eu poderia ter feito isso! Agora eu tenho que colocar isso de volta! Algum novo vídeo pra assistir? Uh! Esse parece incrível! Assim é muito melhor! Vamos lá! Eu só quero assistir a esse vídeo! Uh-oh! Não! O que há de errado comigo? Minha carteira! Bem... Isso não foi legal! Vamos! Seque! Hã? Por que ainda tenho esse cartão presente antigo? Na verdade... Está prestes a salvar o meu dia! Tem um cartão antigo como esse? Dobre as bordas duas vezes assim! Em seguida, dobre uma seção maior do outro lado! Olá! Peguei no suporte de telefone! E finalmente posso assistir em paz! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri